E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo eu tirei de uma das lives lá do Facebook, as lives estão rolando só lá, todo dia! O link está no topo da descrição, clica, curte a página que você vai ser notificado sempre. É nóis, um beijo e tchau! Playstation Store, e se você tiver Xbox One, na loja de jogos, na live, né? E aí é tudo de graça o Fortnite, né? As roupinhas são pagas e tudo, mas o jogo em si é totalmente de graça, demorou? Muito fácil mesmo. Vambora então, estamos caindo aqui mais um rolezinho, deixa eu pensar, vai ser aqui, mano. Estou com essa escopeta aqui, easy, easy. Então vamos quebrar o chão aqui. Mano, eu não entendi, velho. Aquela hora do Thanos ali é que deu muita confusão, mano. Porque era para eu ter matado ele ali, né? Tudo bem, vai. Mais difícil... Mano, a real é que o mais difícil não é matar o Thanos, mano. O mais difícil é sair daqui de TT, e vocês estão ligados que isso sempre foi, né? Vamos! Barck Bar Credit Bar 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 A manopla do Thanos já caiu A gente tá tentando ainda Garantir a nossa sobrevida aqui Porque eu tenho 3 shields pra tomar Só que esse shield é temporário Ele é de tempo, né? Ele recupera com o tempo Então eu preciso esperar bater 25 pra beber O Thanos já chegou, ele tá ali na cratera Cratera empoeirada Eu não sabia que tinha mudado o nome do lugar, não Vamos na moralzinha aqui tentar pegar Porque pelo menos eu preciso de 75 shields Pra sobreviver tranquilamente, certo? Um salve aí pra Itapecerica do Adriano Gonçalves Salve, né, Natan Oliveira aí também Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Você que quer ganhar salve Compartilha aí a live que no final da partida eu abro lá os compartilhamentos E mando salve pra todo mundo Combinado? E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí Você que é novo, acabou de chegar, tá falando Que esse menino cara de bobo jogando joguinho na minha timeline Eu sou o Patife E estamos todo dia streamando games aqui no Facebook Então caso você queira acompanhar Curte a página É tranquilão E o bagulho é louco E todo dia tem live Demoruts? Então é nóis Deixa eu só distribuir melhor esses itens Beleza, vai bater 50 Eu já vou beber Dois segundinhos Pode beber, filho Pode beber Bebe Boa, garoto Beleza, então Estamos 75 de shield Já tá interessante Já provavelmente a gente ganha Tá porra Estamos fazendo Eita porra Você acha que eu ia me meter nessa briga? Mas nem Deixa os caras se matar aí Ah não, vamos pro desafio? Desafio de colar isso aqui na cara do Thanos, filho Moitanos já foi hoje Eu quero desafios diferentes, hein Já fizemos o Moitanos O Moitanos foi legal Agora o desafio é colar a bomba na cara do Thanos Essa aqui é Essa é ousada Essa é ousada Demais Nem o Peter Quill consegue, galera Vamos lá Vamos ver, ele tá em cratera A gente vai tentar ir pro safe ali Eu tô bem de material Mas tô péssimo de munição, né Munição é um problema aqui Talvez eu ter deixado pra trás Ó, quero ver alguém que troca de arma tão rápido quanto eu, hein De novo Vamos aí, preparou? Beleza Tamo com os chudinhos Pãs, o Thanos tá ali na cratera Mano, imagina eu colar essa bomba na cara do Thanos agora, velho Ele morre Só colar essa bomba Ele tá tomando dano Alguém vai ter um novo Thanos Ai, que porcaria Beleza, tamo no safe O Thanos morreu A manopla caiu Mas teremos um novo Thanos Pegaram Provavelmente ele tá no céu agora Tem uma galera circulando na cratera E eu vou sair daqui Porque essa treta na cratera Eu vou ser honesto que não é das melhores que eu posso comprar O novo Thanos está ali Apesar que a cratera tem a vantagem do craquinho lá, né Olha, olha o Thanos Olha o Thanos apanhando o que sabe Olha o Thanos apanhando o que sabe Ele tá fora da safe, velho Olha, olha, olha Minha daço 580 de vida já Alguém foi um pepino na vida do Thanos aí Vai morrer Vai morrer Vou matar o Thanos, velho Mais uma Vamos lá Vamos pegar o craquinho Nossa, tanão Apanhou que sabe, hein, filho Meu amigo Eu vou até atrás desse cara Mano, o desafio Eu não quero O meu desafio não é nem matar o Thanos, velho O meu desafio é colar a bomba A grudentinha na cara dele O fim está próximo, irmão É agora, hein Estamos chegando na treta É a treta que a gente quer comprar a partilha inteira Essa aqui Calmou, calmou Não, não, não Não me mata, não me mata, não me mata Não me mata Golei, 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 golei Ai Colei a bombinha, moleque O desafio da bombinha está concluidíssimo, jovens Caraca, eu colei a bomba na cara do Thanos, velho Aí, na moral Essa live merece muito o seu like aí Dá só pra você resolver Você está maluco, velho Você está maluco, velho Colamos o Thanos Homem-Bomba Desafio o Thanos Homem-Bomba Moleque Estamos honando o Thanos aqui De todas as formas possíveis Está maluco Vamos embora, vamos embora Pega o próximo Eita, saltei o que sei Não, peraí, amigão Peraí, amigão Tu está maluco, mané Tu está Snipando o Thanos Nice jump Daqui eu estou com um cover Lascou, mano Ah, não é possível, velho Que isso O cara quase me isolou, mano Confia Ai, ai Ai, ai Você que é novo na live Aí, mano Curte a página aí Para não perder as próximas lives Todo dia Hoje tem live mais horas Então vamos jogar várias partidas Já fizemos de tudo Já colocamos o Thanos na moita Já explodimos bomba Na cara do Thanos O bagulho aqui é louco E é sempre Fortnite Vários outros joguinhos aí Então curte a página Se vocês estão assistindo Estão gostando Deixa o seu like aí Sua reação é importante Para cacete E vamos embora Deixa eu já meter aquele saltão aqui Show E ao final dessa partida Eu mando salto Para quem compartilha a live Eu mando salto, hein Cadê? O pau está comendo por aqui Eu quero só o finalzinho Vou pegar só a tretinha final Aqui, ó Ó, 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 ó Nossa senhora Ninguém segura o Patifanos Patanostif Faltam três, velho Agora a gente está bem A gente está com bastante vida A gente deve A chance de perder isso aqui É muito baixa É só não vacilar Que a gente não perde Mas vamos já sair assaltando aqui Para eu ver os caras de longe Vamos ver Se está escondidinho aqui Os caras são sujos, mano Eles se escondem Será que tem tomate? Vamos ver se tem alguém em tomate Chego chegando Olha o que Olha o caminhão de sorvete O que ele vira, velho Caraca, velho O Thanos destruiu até o caminhão de sorvete Do Fortnite É muita força, né, velho Você está maluco Essa manobra do infinito É muito bolada Mano, que da hora, velho Você está maluco Vamos embora Quem é o próximo? Vamos embora O pessoal que está apoiando Tem bastante gente O que você está jogando? A gente está jogando Fortnite É um jogo Battle Royale Sem pessoas Sem players Sem pessoas de verdade Tem jogadores Não tem NPC Caem no mapa E a gente está jogando O modo especial Guerra e Manopla do Infinito Que foi uma parceria da Marvel Com a Epic E que possibilita a gente De pegar a Manopla do Infinito Do Thanos Uma dessas 100 pessoas Que cai no mapa E o último Sobreviver ganha Pode pegar a Manopla do Infinito E virar o Thanos E é exatamente isso Que a gente está fazendo A gente pegou a Manopla A gente matou o Thanos Na verdade A gente fez o desafio De colar a bombeta Na cara dele Nossa Eu preciso muito Eu preciso muito Ver o replay disso aqui A gente vai ver juntos O replay, mano Pior que é aquilo, né Os caras estão ligados Que é o Thanos Eu cobro a treta Vocês viram que eu sou louco mesmo O bagulho aqui comigo É pauleira Mas a galera não A galera se esconde Do Thanos Tem medo, né Os caras tem medo Normal Vamos derrubar a ponte Vamos derrubar a ponte inteira Ali, filho Confia, ó Desliga Ah, não Mas a ponte está fora do safe Não, não vou não Mano O safe está aberto, velho Olha isso Aqui, aqui, aqui Ó, ó, ó Sai daí Não, está aqui não Vou só caminhando, velho Para botar aquela operação De I am Thanos Mais forte do universo, né, pessoal Sai da moita Duas moitas aqui Duas moitas aqui Muito perto Sai Sai Não, estão aqui não É, né Que tal os malucos, tisão Pessoal, vocês não tem onde se esconder Mano, como é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ué Olha, olha, olha Achei um ali, ó Olha, me snipou, velho Esse é corajoso Esse eu gostei Esse foi, esse foi Ninguém segura 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 Ninguém segura o Thanos No one hold my Thanos Dança, Thanos Dança porque ganhamos, velho Ganhamos Aham, aham Eu sou o melhor Thanos Do Brasil Eu sou o apelão Eu sou top 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 isso, mano Bala todo mundo que está assistindo a live Vocês são fera Se você gostou Se você é novo Curte aí Para não perder E vamos ver se eu conclui o desafio agora, hein Porque antes de mandar os salvos Eu preciso só ir lá no replay E ver se a gente conseguiu concluir o desafio Que é a hora que eu matei o Thanos Vamos dar um show Né E vamos ver o que aconteceu Foi divertido Já está muito divertido isso aqui Aham Terminei em primeiro Deve ser Foi essa aqui, eu acho, né 16, 11 Putz, só pode ser essa aqui Vamos ver, vamos ver Então Vamos colocar aí Para jogar E a gente tem que chegar até o trecho, né, velho O desafio era colar a bomba na cara do Thanos Pronto Eu acho que na cara não foi, velho Vamos ver se eu acho Que a hora que eu virei o Thanos Foi mais ou menos aqui Não, aqui eu já era o Thanos Aqui eu estava levando Aqui, 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 ó Aqui, ó Calmou, calmou Ó Comprei a treta Matei o maluquinho ali Vambora Thanos pulou Desceu na minha direção Calma, calma, calma Olha, olha E agora, é agora, é agora Calma, calma, calma Diminui bem a velocidade Diminui bem, diminui bem, patifão Opa, opa, opa Como é que ele tira a câmera mesmo aqui? Eu queria tirar a câmera Peraí Tem um jeito que... Ai, pô, 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 pô Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, olha isso aqui, ó Olha ela vindo Olha ela vindo Olha ela vindo Ah, mano, eu errei Eu errei, manos Olha que tristeza Olha que volta o menu Eu não sei como é que volta a interface Ah, velho Eu pensei que tinha ido, manos Eu confesso que eu pensei que tinha ido Olha que volta aqui Volta um pouquinho Volta um pouquinho Cadê, cadê? Cadê, cadê? Ah, velho Olha isso, mano Ó, Thanos caindo Olha, dei as balinhas nele Olha, ele veio com tudo Cadê, ó Caiu Pou Puxei a bombinha Olha, nas costas, velho Olha aí, mané Olha aí, mané Stick bomb Deixa eu só aqui, ó Deixa eu até salvar essa tela aqui, ó Foi bonito, não foi? Foi bonito, mano Aí, ó Ah, velho Que mentira, mano Na moral Foi por pouco Foi por pouco Foi, né? Foi, né?